Tá gravando? Tá gravando? Lembre-se lá na va-mer Que pernaça está feirado, fui pro Mandelão Que pernaça está feirado, fui pro Mandelão Louco de u... Louco de u... Louco de u... Louco de u... Louco de uísque atrás de cheiro Louco de uísque atrás de cheiro Tomei a novinha aí, levei pra mama Peguei minha cibata e joguei na mão dela E ela ficou impressionada Toma, 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 toma a cibatada 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 Ô Dona Raba, hein? Ô Dona Raba Ô Janilda Ô Vaginilda do caralho Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale, vai Rabale, vai Rabale, rabale, vai Rabale, vem Rabale, rabale, vai 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 Rabale, vai Toma, toma, toma a cibatada 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 Toma, toma, toma Machim batada, toma, toma Machim batada Machim batada Machim batada Machim batada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Machim batada